Música Lucas, tem alguma coisa acontecendo. Talvez eu não tenha capacidade para ser uma líder dos aventureiros. O que você disse? Por que você está falando isso, Alice? Eu sou a única aventureira que ainda não conseguiu evoluir para Super Aventureiro. Errado! O Aventureiro Preto também não conseguiu evoluir. Aí, pessoal, eu também consegui evoluir para o Super Aventureiro. Uhul! Calma, Alice. Tudo tem o seu tempo. Você é a líder do seu time, a mais poderosa. Não existe nada, nadinha, que possa me ajudar a evoluir para Super Borboleta. Hum... Talvez eu possa fazer um treinamento nível 10 de emergência. Acho que pode te ajudar. Atenção, aventureiros! Treinamento de emergência nível 10 no pátio da cidade. Câmbio! Valeu pela força, Lucas! Muito bem, aventureiros! Vamos começar a treinar duro! Ei, Lucas! Cadê a Aventureira Vermelha? Ela foi enviada para uma missão secreta na Cidade das Sereias. Daqui a pouquinho ela está de volta. E como vai ser esse nosso treinamento? Que bom que você perguntou. Todo mundo vai ter que concentrar ao máximo o seu poder usando a sua Pedra do Poder. Mas ninguém pode evoluir para Super Aventureiro. Eu vou mostrar como é que é. Pronto, agora é a vez de vocês tentarem. O Lucas é incrível! O Lucas é incrível! Acho que a gente vai ter um longo trabalho pela frente. Eu fico feliz com a nossa aliança para derrotar os Aventureiros! Eu também! Mas para isso acontecer, precisamos do seu feitiço especial. Um feitiço que aumenta nosso poder em 100 vezes! Depois do seu feitiço especial, vamos atacar os Aventureiros juntos! E aí será o fim deles! Vamos, vamos, vamos! Se afastem e vou tentar! Ah, não é um feitiço fácil. Até hoje, ninguém conseguiu. Vai, Pandinha, você consegue! Você é a melhor! Não me chame de Pandinha! Apareça, poder oculto! Faça uma transformação! Aumente o nosso poder para o mundo estremecer! E aí? Aumente o nosso ontem! funcionou agora que estamos 100 vezes mais fortes vamos derrotar os aventureiros e agora pessoal os vilões se juntaram estão 100 vezes mais poderosos e vão atacar a cidade dos aventureiros será que nossos super-heróis vão conseguir salvar a cidade não perca o próximo episódio você já pode assistir hoje no aplicativo da lucas tum